Ainda em Capivari, a Guarda Municipal apreendeu um adolescente hoje à tarde com drogas dentro de uma escola estadual. O jovem levava 15 porções de maconha dentro da mochila. Flagrante foi numa escola estadual que fica no bairro Engenho Velho. Um cão farejador da Guarda Civil Municipal ajudou nas buscas pelas drogas. A ação faz parte do programa Escola Mais Segura implantado na cidade há cerca de 15 dias. Carros esportivos de luxo foram flagrados em altíssima velocidade na rodovia Dom Gabriel Bueno Couto, na região de Jundiaí. Essa Ferrari foi flagrada a 214 km por hora na manhã deste domingo. A operação da Polícia Militar Rodoviária foi deflagrada para coibir rachas nas estradas paulistas. Também foram flagrados na mesma rodovia uma BMW a 186 km por hora, um Mustang a 205 e uma McLaren a 185. A velocidade máxima no local é de 80 km por hora. Os motoristas devem pagar uma multa de R$ 880 e ter o direito de dirigir suspenso. Um homem foi preso por furto de fios de cobre e porte legal de arma na manhã de domingo em Campinas. Ele usava uma roupa da empresa de energia elétrica para transportar a carga com material furtado até Indaiatuba. Durante a abordagem da Polícia Militar Rodoviária, na rodovia Anhanguera, o suspeito negou ser funcionário da concessionária de energia. Um revólver calibre .38 com numeração raspada foi encontrado no veículo. O homem foi preso em flagrante. Jbrigado porinhos em C 1321 Jbrigado porinhos em Viva